Bem-vindos a mais uma palestra da extensão. Hoje a gente conta com o professor Leandro Martínez, do Instituto de Química da Unicamp. Um breve resumo do currículo dele. Ele é bacharel em Química, mestre em Ciências e doutor em Físico-Química pela Unicamp. Tem pós-doutorado no Instituto Pasteur na França e na própria Unicamp. A experiência de pesquisa em Química Teórica e Computacional, Biofísica de Proteínas e Receptores Nucleares. E na aplicação de métodos de otimização a problemas de Química e Biologia Computacional. Leandro, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Alonso, pela apresentação. Bom, esse trabalho aqui é um trabalho de... Na verdade, é o resultado de um trabalho didático meu, né? Porque a gente tem que dar uma matéria na... Eu fui professor na Física da USP de São Carlos durante um tempo. E lá a gente tinha que dar uma matéria que chamava Termodinâmica de Sistemas Biológicos para uma turma que era essencialmente formada por biólogos. E um dos problemas interessantes é o problema na biofísica, na termodinâmica de sistemas biológicos. É o problema do novelamento de proteínas, que é o que a gente vai discutir aqui. Que tem muitos trabalhos teóricos em cima disso. E esses trabalhos teóricos geralmente envolvem abordagens de modelagem matemática bastante sofisticadas. Então, o resultado do que eu vou apresentar aqui é um esforço que eu fiz quando eu estava dando esse curso para introduzir esses modelos de uma maneira relativamente simples. Que resolve, essencialmente, é uma maneira de abordar esse mesmo problema escapando da parte mais sofisticada, teórica, levando a uma modelagem que é relativamente simples, mas que captura os principais elementos desse problema do enovelamento. Então, o que a gente vai falar é desse paradoxo do enovelamento de proteínas. E o que eu vou descrever é um modelo simples que resolve, que mostra quais são os elementos fundamentais de como é que esse paradoxo pode ser resolvido para que as proteínas assumam suas conformações funcionais na vida real. Qual que é o paradoxo? As proteínas são sequências de aminoácidos. Então, são moléculas, são moléculas que são polímeros, são longas moléculas que são formadas por vários aminoácidos. Esses aminoácidos são os componentes fundamentais da estrutura da proteína. E elas são uma sequência longa de aminoácidos. Existem proteínas de 50 até 200, 300 aminoácidos. O problema é o seguinte, o problema é que essas sequências são sintetizadas de maneira linear. Então, o nosso organismo, os seres vivos sintetizam essas proteínas de maneira sequencial e o que sai do processo de síntese é uma sequência linear de aminoácidos. Só que essa sequência aqui não tem nenhuma função antes de passar por um processo, que é o processo de enovelamento, que consiste em que essa estrutura linear, que é como se fosse uma corda esticada, assume uma conformação tridimensional toda enroladinha sobre ela mesma, que essa estrutura toda enrolada, que é a estrutura enovelada ou nativa, é a que, de fato, tem alguma função biológica. Qual que é o problema desse processo? Qual que é o paradoxo por trás desse processo? O paradoxo é o seguinte, imaginem que a gente tem uma sequência linear e que cada aminoácido desses pode assumir três conformações distintas. Por exemplo, se cada aminoácido pode assumir três conformações distintas e a proteína tem 300 aminoácidos, isso significa que existem 3 elevado a 300 estruturas diferentes possíveis. Se tem 3 elevado a 300 estruturas diferentes possíveis, e vamos imaginar que cada aminoácido desses está ali se mexendo, isso aqui é um sistema dinâmico, então tem uma temperatura do nosso corpo, então essas proteínas estão sofrendo transformações estruturais o tempo todo. Se essa busca fosse aleatória e essas mudanças estruturais acontecessem a cada 10 a menos 9 segundos, o que é um nanosegundo, para quem tem alguma experiência em biofísica sabe que um nanosegundo é uma coisa razoável do ponto de vista dos movimentos moleculares, se cada transformação acontece a cada um nanosegundo, essa proteína demoraria em torno de 10 elevado a 126 anos para passar pela estrutura nativa. Então existe um problema, né? Como é que as proteínas conseguem, dado o número astronômico de conformações possíveis que as proteínas podem ter, atingir a estrutura nativa funcional na vida real, porque isso acontece na vida real, nosso corpo funciona graças a que isso acontece, em frações de segundos ou minutos, que são as escalas de tempo que são consistentes com o funcionamento biológico dessas estruturas. Esse problema, a primeira vez que ele foi identificado foi por um pesquisador chamado Cyrus Leventhal, em 1969, ficou conhecido como o paradoxo de Leventhal. Muito bem, então a gente vai criar um modelo muito simples que explica como é que isso acontece na vida real. Então a gente vai imaginar que, a gente vai primeiro criar uma maneira de representar essa proteína de uma maneira muito simples, né? Vamos imaginar que a gente tem essa sequência de aminoácidos e que cada aminoácido pode ter duas conformações. Para começar, uma dessas conformações é a conformação correta, ou seja, a conformação que tem que existir na estrutura funcional, e a outra conformação é a conformação incorreta. Conformação correta a gente vai chamar de C, a conformação incorreta a gente vai chamar de I. Aí, com essa representação muito simples, né? A estrutura da proteína pode ser descrita por uma sequência de correto, incorreto, correto, incorreto, correto, incorreto, sucessivamente. Uma proteína que tem 300 aminoácidos, nesse caso, tem 2 elevado a 300 conformações, que dá a ordem de 10 elevado a 90 estruturas possíveis, e só uma dessas estruturas é a estrutura funcional. É aquela que tem todos os aminoácidos na conformação correta. Então a gente criou simplesmente uma maneira de representar essa proteína de uma maneira muito simples, e o problema continua existindo totalmente, porque a gente tem 10 elevado a 90 estruturas para amostrar. Muito bem, então a pergunta é, bom, partindo de uma estrutura aleatória, existem 10 elevado a 90 estruturas possíveis, uma só delas é funcional, como é que pode existir um mecanismo, que mecanismo de busca pode atingir o estado nativo em um tempo compatível com a realidade, que é uma coisa da ordem de segundos ou minutos. Tudo bem? Muito bem, então vamos fazer uma proposição de um mecanismo. Vamos começar. Então a gente tem, aqui a estrutura vai começar de uma conformação aleatória, que é uma sequência qualquer de aminoácidos em conformações corretas e incorretas. A cada tal unidades de tempo, e aqui esse tal eu vou colocar como um nanosegundo, simplesmente acreditem em mim que isso é uma coisa razoável, do ponto de vista da escala de tempo dos movimentos moleculares, cada aminoácido vai sofrer uma perturbação estrutural aleatória. Ou seja, imaginem que a gente tem a sequência da proteína lá, e esses aminoácidos estão, por causa da temperatura, se mexendo. E que esse movimento, por causa da temperatura, cada um nanosegundo é capaz de amostrar as conformações importantes para esse aminoácido em particular. Então, a cada um nanosegundo tem uma mostragem das conformações do aminoácido, de cada aminoácido em particular. Então, essa perturbação, primeiro, vamos assumir que ela pode levar, essa mudança conformacional pode levar ao estado correto ou incorreto de cada aminoácido, a cada nanosegundo, com igual probabilidade. Então, o que a gente tem é o seguinte, uma sequência aleatória de aminoácidos, passou um nanosegundo, cada um desses aminoácidos vai mudar, da correta para a incorreta, da correta para a correta, da incorreta para a incorreta, aleatoriamente, com 50% de probabilidades, para outra estrutura. E aí, isso vai acontecendo a cada nanosegundo. Vai ser uma maneira discreta, discretizando o tempo ali, fazendo perturbações em cada passo de tempo, a cada um nanosegundo, mudando a conformação desses aminoácidos de maneira aleatória, levando para uma ou outra conformação com igual probabilidade. E agora, vamos calcular o que isso implicaria do ponto de vista do enovelamento. Então, se a gente tem uma estrutura de N resíduos, em um instante de tempo em particular, a probabilidade de todas as perturbações aleatórias levarem para a estrutura enovelada, assumindo que a probabilidade de que cada aminoácido assuma a conformação correta ou incorreta é de 50%, a probabilidade de enovelamento vai ser, em cada instante de tempo, vai ser 0,5 elevado a N. Para cada aminoácido, a probabilidade de assumir a conformação correta é 0,5, para todos é 0,5 elevado ao número de aminoácidos. Então, a cada instante de tempo, a probabilidade dessas perturbações não enovelarem a proteína é 1 menos 0,5 elevado a N. Tudo bem, né? E, bom, e se se passaram, por exemplo, 10 nanosegundos, a probabilidade da estrutura ter permanecido enovelada ao longo desses 10 nanosegundos é 1,5 elevado a N, é 1 menos 0,5 elevado a N no primeiro instante, 1 menos 0,5 elevado a N no segundo instante, 1 menos 0,5 elevado a N no terceiro instante, se passaram 10 instantes, a probabilidade disso não ter levado a estrutura enovelada é 1 menos 0,5 elevado a N elevado ao número de instantes de tempo que passou, que passaram. Correto? Então, a probabilidade da estrutura permanecer desinovelada vai ser 1 menos 0,5 elevado a N elevado ao número de instantes de tempo, que é o tempo dividido pela unidade de tempo característica da perturbação. Tudo bem até aqui? Então, a probabilidade de permanecer desinovelada ao longo de uma série de passos do processo de perturbações é dada por essa equaçãozinha aqui, que é 1 menos 0,5 elevado a N elevado ao número de passos pelos quais a proteína passou. Então, isso aqui dá um decaimento do tipo exponencial, então a probabilidade dela para permanecer desinovelada é 1 menos 0,5 elevado a N elevado a T sobre tal, dá um decaimento desse tipo. Então, o que a gente está interessado é qual é a probabilidade dela atingir o estado inovelado nesse período. Então, a probabilidade dela atingir o estado inovelado é 1 menos essa probabilidade aqui. Então, a probabilidade dela atingir o estado inovelado é 1 menos isso aqui. Tudo bem? Ok. Então, para terminar essa modelagenzinha, a gente vai se perguntar, qual é o tempo necessário para que 50% das proteínas atinjam o estado inovelado através desse mecanismo? Ou seja, é o tempo de meia-vida do processo de inovelamento. É isso que a gente sempre calcula os 50%, porque é um número legal, poderia ter escolhido qualquer outra porcentagem. Mas, geralmente, a gente calcula o tempo de meia-vida desse processo. Então, se a probabilidade de inovelar é 1 menos a probabilidade de não inovelar, quando é para essa probabilidade ser meio, igual a essa probabilidade de inovelar a meio, isso dá um tempo de meia-vida de inovelamento, que é o logaritmo de meio, que é a probabilidade de 50% de estruturas inoveladas, dividido pelo logaritmo da probabilidade de não inovelar, vezes o número de passos de tempo. Então, isso aqui é só um rearranjo dessa continha aqui, que diz para a gente qual é o tempo característico para o qual 50% das proteínas teriam atingido o estado inovelado de acordo com esse processo. Ok? Beleza. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo. Então, exemplo. Se esse é o tempo para 50% das proteínas atingirem o estado inovelado, vamos imaginar que a gente tem uma proteína de 30 resíduos, então N é igual a 30. A escala de tempo, o tempo característico das perturbações é de 1 nanosegundo. Então, fazendo essa continha, a gente chega à conclusão de que o tempo no qual 50% das proteínas vai estar inovelada é de 1 segundo, fazendo essa continha. Então, nesse mecanismo, uma proteína de 30 resíduos consegue se inovelar em 1 segundo. Ótimo. Só que isso a gente pode fazer em função do número de resíduos. Então, aqui está o tempo de meia-vida, o tempo para 50% das proteínas inovelarem, em função do número de resíduos. E a gente vê que até 40 resíduos, mais ou menos, dá um tempo bem pequenininho. Para 47 resíduos, já virou perto de 27 horas, o que já começa a ser complicado. Para 50 resíduos, esse tempo já é 6 dias, o que já é incompatível com o funcionamento do sistema biológico. Então, não pode ser 6 dias o tempo de inovelamento de uma proteína de 47 resíduos. Então, esse mecanismo aqui, da maneira como está descrito, pode inovelar proteínas em tempo razoável de até cerca de 40 resíduos. Mais do que isso, já não funciona mais. Tudo bem? Então, esse mecanismo colocado dessa maneira permite que pequenas proteínas se inovelem em um tempo razoável, mas proteínas de tamanho maior, não. Ok. Só que isso aqui foi calculado para a probabilidade de 50% da probabilidade relativa igual da estrutura correta em relação à incorreta. Quando a gente vai se colocar? Bom, e se a estrutura correta for mais provável do que a estrutura incorreta? Beleza. Então, vamos fazer a mesma coisa, agora colocando uma porcentagem genérica para a relação entre as duas probabilidades. Então, eu vou dizer que a probabilidade da estrutura correta, agora, em vez de ser meio, é alfa. Então, a probabilidade de inovelar é alfa elevado ao número de resíduos. A probabilidade de não inovelar é 1 menos alfa elevado ao número de resíduos, a mesma conta de antes. A probabilidade de permanecer desnovelada é 1 menos alfa elevado ao número de resíduos, elevado ao tempo transcorrido. Mesma coisa que antes. Então, a probabilidade de que se... A probabilidade, quando... Para essa probabilidade atingir 50%, a gente tem a mesma equaçãozinha, na qual o tempo de meia-vida é dependente da probabilidade que favorece a estrutura correta. Então, agora a gente tem que o tempo para 50% das proteínas inovelar é dependente da probabilidade da estrutura correta em relação à estrutura incorreta para cada resíduo. Então, agora a gente pode fazer o mesmo gráfico, só que variando esse alfa para ver até onde a gente consegue chegar. Então, tem o mesmo gráfico. Então, essa curva vermelha aqui é o gráfico que a gente tinha para a probabilidade de 50% para cada estrutura e ela estourava para lá perto de 50 resíduos. À medida que a gente vai aumentando o alfa, a probabilidade de ter um inovelamento em cada instante aumenta. Então, a gente consegue inovelar cada vez mais rápido proteínas cada vez maiores. E esse é o gráfico para, por exemplo, o alfa igual a 90, essa curva roxa, a gente vê que na curva roxa até 200 aminoácidos, o tempo é pequeno, isso aqui são 100 minutos, tá? Então, o tempo é pequeno e a partir de 250, mais ou menos por aí, estoura o tempo e aí se torna inviável. Agora, se a gente vai lá para alfa igual a 95, 0,95, ou seja, 95% de favorecimento da estrutura correta de cada aminoácido, essa curva azulzinha está por aqui, isso significa que para alfa igual a 0,95, proteínas de até 500 aminoácidos inovelam em tempos razoáveis. Então, se a gente tiver esse processo que a gente está descrevendo, que é uma série de perturbações aleatórias em cada resíduo, só que essas perturbações aleatórias levam com 95% de probabilidade para a estrutura correta, a gente tem uma probabilidade, a gente tem um mecanismo que pode explicar o inovelamento de proteínas de até 500 aminoácidos. Muito bem, como é que são as proteínas na vida real? As proteínas na vida real são assim, tá? Essa é a distribuição de tamanhos de proteínas da vida real em função do tamanho do número de aminoácidos. Então, a gente vê que na vida real, a maior parte das proteínas tem entre 120, perto de 120, menos do que 200 aminoácidos, e a gente tem que poucas proteínas têm mais do que 500 aminoácidos. Então, se a gente consegue justificar um mecanismo de inovelamento, no qual cada aminoácido tem 95% de chances de atingir a estrutura correta em cada movimento, a gente tem um mecanismo que explica o inovelamento essencialmente de todas as proteínas da vida real, porque elas têm essa distribuição de tamanhos. Ok? Então, a pergunta é, 95% de preferência pelo estado correto fazem algum sentido? Ou seja, essa preferência tão grande pela estrutura correta é algo razoável do ponto de vista fisico-químico? A gente tem que entender, responder, a gente tem que responder essa pergunta. Então, resumindo, a gente tem que proteínas podem assumir múltiplas conformações, a gente tem um mecanismo muito simples de mudanças aleatórias nos quais a gente pode prever o tempo de inovelamento característico. Se as conformações corretas tiverem uma probabilidade de 95% em relação às incorretas, o mecanismo simples explica o inovelamento das proteínas reais, porque essas proteínas reais têm quase sempre menos do que 500 aminoácidos. É nesse ponto que a gente está. E a gente tem que responder essa pergunta aqui, 95% de preferência pela estrutura nativa tem sentido ou não tem sentido? Para isso, a gente precisa entender um pouco de termodinâmica estatística. Isso aqui é a parte que alguns de vocês já podem ter estudado isso, outros não, mas é interessante entender. A gente vai entender um pouquinho de mecânica estatística para tentar responder aquela pergunta. Então, esqueçam o que a gente falou, vamos falar de probabilidades agora. Imaginem que a gente vai fazer um sorteio de colocar três bolinhas azuis em três baldes diferentes. A gente vai sortear aleatoriamente em que balde está cada uma das bolinhas. Tudo bem? Então, tem 27 resultados possíveis. As três bolinhas no primeiro balde, duas num balde, a terceira bolinha no segundo, e assim sucessivamente. Tem 27 resultados possíveis. Se o sorteio é aleatório, todos esses resultados são igualmente prováveis, e cada um deles tem uma probabilidade de um terço ao cubo, que é a probabilidade da primeira bolinha está aqui, vezes a probabilidade da segunda bolinha está no outro balde, vezes a probabilidade da terceira bolinha está no terceiro balde. Então, esse é o resultado de um sorteio aleatório das bolinhas nos baldes. Tudo bem, né? Agora, se a gente olha para esses resultados aqui, a gente vê que o primeiro balde aparece 27 vezes nesse conjunto de resultados. O segundo balde aparece 27 vezes nesse conjunto de resultados. O terceiro balde também aparece 27 vezes nesse conjunto de resultados. Todos têm a mesma probabilidade. a gente está fazendo um sorteio totalmente aleatório. Ok, para que serve isso? Vamos lá. Agora, vamos mudar um pouco o nosso sorteio. Vamos fazer o seguinte sorteio. A gente vai fazer o mesmo tipo de sorteio, só que a gente vai dizer que cada balde tem uma energia. A gente vai dar o nome de energia aqui, porque ele vai ajudar a gente a entender mais para frente para quem a gente vai usar isso. Então, vamos dizer que cada balde tem uma energia. Então, vamos dizer que o balde 1 tem energia 1, o balde 2 tem energia 2 e o balde 3 tem energia 3. E a gente vai fazer um sorteio, mas não qualquer sorteio. A gente só vai fazer um sorteio no qual só são válidos os sorteios nos quais a energia total for 5. Então, vamos fazer o sorteio das bolinhas nos baldes com a restrição de que a energia total da soma das energias das bolinhas tem que ser 5. Agora, em vez de 27 resultados possíveis, só tem 6 resultados admissíveis, que são aqueles nos quais a soma do número 1 mais 2 mais 3 está aqui da... Esse aqui, por exemplo, está errado. Tá, não. Bolinha 1 no balde 2, 2 mais 1 mais 2, essa energia dá 5. Então, tem 6 resultados possíveis nesse sorteio que satisfazem a condição de que a energia total dá 5. Tudo bem? Agora, vamos fazer a estatística de quantas vezes aparece o balde número 1, quantas vezes aparece o balde número 2, quantas vezes aparece o balde número 3. Nesse novo sorteio que tem essa restrição sobre a energia total, o número 1 aparece 9 vezes. Ou seja, a energia 1 aparece 9 vezes. A energia 2 aparece 6 vezes. A energia 3 aparece 3 vezes. O que aconteceu? Quando a gente introduziu a restrição sobre a energia total do sorteio, as energias menores passaram a ser mais prováveis. Então, uma simulação sem restrições, quando a gente introduz restrições nesse sorteio, os valores menores passam a ser mais prováveis. O que isso tem a ver com o que a gente estava falando até agora? Bom, imagina que a nossa proteína está em uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica é um sistema isolado do exterior. Então, tem uma garrafa térmica bem fechadinha, o que significa ela ir ser isolada do exterior? Significa que a energia dessa garrafa térmica é constante. a gente tem a nossa proteína dentro dessa garrafa térmica e essa proteína está sofrendo flutuações transformando resíduos de conformações corretas em conformações incorretas o tempo todo. Só que a energia da garrafa térmica é constante. Portanto, aquele sorteio aleatório no qual a proteína poderia assumir qualquer conformação não é mais um sorteio totalmente aleatório porque ele tem que satisfazer a restrição de que a energia total da garrafa é constante. Então, quando a gente faz um sorteio no qual cada aminoácido pode assumir conformações corretas e incorretas mas as conformações têm diferentes energias e as corretas têm menor energia as conformações corretas vão ser mais prováveis. Então, essa é a relação que existe na termodinâmica entre probabilidade e energia. Quanto menor a energia menor a probabilidade. Esse decaimento aqui de que a energia vai, a probabilidade vai diminuindo à medida que aumenta a energia não foi eu que inventei é a famosa distribuição de Boltzmann quando você faz isso para um sorteio de muitas e muitas partículas que diz que a probabilidade de observação de cada estrutura é proporcional à inversa da exponencial da energia dessa estrutura. Então, esse é o resultado da termodinâmica estatística. O resultado mais importante, talvez. Muito bem. Então, agora a gente tem um arcabouço para responder aquela pergunta, para tentar sofisticar um pouco aquela pergunta se 95% de probabilidade era algo razoável. Por quê? Porque a gente tem uma relação entre probabilidade e energia e a gente tinha que a probabilidade da estrutura correta em relação à estrutura incorreta de cada aminoácido, a probabilidade da correta era alfa, a da incorreta era um menos alfa, então essa é a relação das duas probabilidades. E agora a gente tem a mesma relação escrita em termos das energias dessas duas conformações. Então, a probabilidade relativa das duas conformações está associada a uma diferença de energia entre essas duas conformações. A energia da interconformação correta menos a incorreta está relacionada com as probabilidades que a gente definiu lá, alfa, de acordo com essa equação aqui, que é uma equação fundamental da termodinâmica. Então, essa é a diferença de energia que favorece uma ou outra conformação de acordo com a probabilidade relativa a alfa. Muito bem. Agora, agora sim, a gente tem condições de tentar responder essa pergunta. 95% de preferência pela estrutura correta fazem sentido? Resposta, bom, depende da energia, da diferença de energia que ela implica. Se essa diferença de energia for razoável do ponto de vista das interações em nível molecular, isso pode explicar o mecanismo de novelamento. Então, vamos fazer uma revisãozinha do que são interações intermoleculares. Então, o que a gente tem? A gente tem uns aminoácidos que podem sofrer essa mudança conformacional aqui, da conformação correta para a conformação incorreta. E o que a gente imagina é que na conformação correta aparece uma nova interação na molécula que é favorável. A conformação correta deve formar interações favoráveis. Que tipo de interação pode ser essa? Pode ser uma interação de Van der Waals, para quem lembra lá do colegial, a gente estuda essas coisas no colegial. Pode ser uma interação de Van der Waals e uma interação de Van der Waals tem uma energia da ordem de 0 a 1 quilocaloria por mol. Pode ser uma interação dipolo-dipolo e essa interação é da ordem de 0,5 a 2 quilocalorias por mol. Pode ser uma ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio para quem estudou faz muito tempo. Tinha outro nome antigamente. Que é uma coisa da ordem de 10 a 16 quilocalorias por mol. Então, se agora a gente fizer um cálculo da energia, da diferença de energia entre essas duas conformações e essa diferença de energia for razoável do ponto de vista dessas interações, o nosso mecanismo pode explicar o enovelamento de proteínas de até 500 resíduos, que é o que a gente precisa. Então, vamos lá. Se o alfa for 1,5, quer dizer que a probabilidade da estrutura correta é igual à probabilidade da estrutura correta. Então, se as duas probabilidades são iguais, isso quer dizer que a diferença de energia delas é zero. Esse é o resultado que sai daqui. 1,5 sobre 1 dá 1. Então, o logaritmo de 1 é zero, a diferença de energia é zero se as duas probabilidades são iguais. Tem que ser assim. Se a probabilidade da conformação correta é 0,7, essa continha aqui, a 36 graus, dá 0,5 quilocalorias por mol. Está vendo? Não aumentou muito. Se a probabilidade é 0,9, a probabilidade, a diferença de energia dá menos 1,3 quilocalorias por mol. Se é 0,95, dá só 1,7 quilocalorias por mol. Então, se cada conformação correta for 1,7 quilocalorias por mol mais favorável que a incorreta, a gente consegue explicar o enovelamento de proteínas de até 500 resíduos. Então, revendo aquele slide, o que é 1,7 quilocalorias por mol é alguma coisa na parte superior de uma interação de polo-dipolo, mas não precisa ser nenhuma ligação ou ponte de hidrogênio para ter esse nível de favorecimento. Então, conclusões, a principal contribuição para a solução do problema de enovelamento é a redução incremental da energia. localmente, isso somente resolve o problema do ponto de vista qualitativo. Ou seja, a gente tem um modelo geral que explica de maneira muito simples que pequenas mudanças estruturais localmente que provocam melhorias na energia local podem levar ao surgimento da estrutura correta em tempo razoável. Se isso aqui bate quantitativamente com o resultado experimental, vai depender de proteína para proteína, vai depender de quem que é exatamente o sistema que a gente está estudando. Os tamanhos das proteínas estão determinados pela limitação desse mecanismo. A gente viu que isso aqui é razoável para proteínas até 500 aminoácidos. E as proteínas reais não têm mais do que 500 aminoácidos. Então, esse mecanismo essencial, essencialmente, ele não só explica como ele pode ser considerado como, mais do que isso, a gente começa a precisar de diferenças de energia entre conformações que passam a ser pouco razoáveis. Então, esse é o mecanismo que explica a limitação do tamanho das proteínas na vida real. E por que isso existe nas proteínas reais? Por que uma proteína real, quando sai de uma estrutura totalmente desnovelada, cada movimento que ela faz pode levar a uma estrutura de menor energia que favorece que favorece o inovelamento? Isso acontece com qualquer sequência de aminoácidos? Ou acontece com qualquer polímero? Não, não acontece com qualquer sequência de aminoácidos. Se você inventar uma sequência de aminoácidos, ele vai inovelar para qualquer coisa. Agora, as proteínas de verdade, elas sobreviveram ao longo do processo evolutivo porque elas têm essa propriedade de que as mudanças incrementais de energia são aquelas que levam as estruturas inoveladas. Porque quando tem uma mutação que impede esse processo, uma mutação na proteína que leva a uma estrutura que não tem esse favorecimento de energia, a proteína não inovela e isso é desfavorável para o organismo que está produzindo essa proteína e isso é eliminado na evolução. Então, o mecanismo existe e é válido porque as proteínas foram selecionadas pela evolução para ter uma superfície de energia potencial que é incrementalmente favorável na direção do estado de menor energia. Eu acho que foi rápido na verdade, né? As leituras recomendadas que eu dou é isso aqui essa maneira de explicar o problema está publicada nesse arquivo aqui nesse artigo do Journal of Chemical Education que é a maneira simples é a maneira simples de lidar com esse problema essencialmente uma tradução desse artigo aqui que é um artigo que faz a mesma coisa mas usando uma linguagem mais geral um pouco mais um pouco mais sofisticado do ponto de vista matemático aí para vocês não vai ter nenhum problema e tem vários artigos que descrevem os modelos modernos de novelamento de proteínas que todos têm essas componentes fundamentais e eu chamo a atenção que um dos pesquisadores mais importantes nessa área é o José Nelson Unuchik que é um professor brasileiro que era professor da USP agora é professor na Universidade de Rice em Houston ele é um dos pesquisadores mais importantes na área de novelamento de proteína no mundo então eu agradeço aqui o convite do Lúcio e da Laura as fontes de financiamento e antes de aplaudir eu vou mostrar um filminho aqui de uma proteína novelando só para vocês verem como é que é isso um pouco mais na vida real então a proteína começa numa conformação estendida e aí ela começa a se novelar e esses desenhos aqui são representações simplificadas da estrutura os átomos são os vértices desses pontinhos aqui então você representa de uma maneira simplificada a estrutura para ficar mais claro o que está acontecendo então ela começa de uma conformação estendida e aí a proteína vai assumindo as suas conformações achei legal mostrar esse filminho para relaxar tá bom? podem continuar vendo aí e obrigado pela atenção o que é interessante aqui quase tudo se forma e fica faltando um pedaço aqui na verdade o que ele vai descrever aqui é que esse pedaço aqui não está no lugar certo aí ele fica ele resiste para ir para o lugar certo aí fala olha o C-terminal o C-terminal é isso aqui então em uma hora o C-terminal faz o movimento que precisava fazer e acaba de formar a estrutura que precisava formar ele mostra o replay esse vídeo tem um som que é o de 2001 o modiceia no espaço lá no momento que ele faz sabe não sei gostar acho que não consegui pôr o som nesse momento tem a a martelada que é onde forma finalmente a estrutura final da proteína que é essa aqui então se quiser ver de novo desde o começo isso aqui é uma proteína que é novela muito rápido isso aqui é uma simulação de uma proteína verdadeira a novela é muito rápida um milissegundo então é tudo muito favorável ao longo do processo de novelamento começa uma estrutura estendida e ela vai assumindo as conformações favoráveis à medida que vai passando o tempo isso pode ser explicado mais ou menos por esse por esse mecanismo mas isso é uma simulação de dinâmica molecular com toda a complexidade implícita do sistema ok então é isso o número 3 Obrigado.